Hoje nós vamos falar sobre mangas. Se você gosta de manga, acompanhe esse vídeo aí. Saudações meus amigos e amigas do YouTube. É muito boa tarde, né? Calorzão aqui de rachar no nosso Nordeste. Aí pra gente dar uma olhada aqui no dois tipos de manga, aliás três tipos de manga que eu tenho aqui na chácara. Bangeira, melhor dizendo. Manga, produção birma e dois. Esse aqui que eu tô mostrando que é o cantinho aqui que a gente chama o cantinho da cerveja, onde tá o meu vigia ou guarda aqui da chácara, né? É a manga roda. Olha como tá essa copa, né? Já muito densa mesmo. É um pé de manga que ele tem. Ele não chega ainda a quatro anos, esse pé de manga. Olha como foi o desenvolvimento dele, né? Isso sem a gente usar nenhuma adubação química. Aí é bom a pessoa ver, né? Que pode cultivar sem a utilização de veneno. Porque na verdade o agrotóxico é veneno. Veneno para as pragas, né? E veneno também para o ser humano, para quem consome. Bom, esse daqui, a gente vai ver, né? Que ele começou, ele teve uma produçãozinha no começo do ano, depois em seguida já começou novamente, né? No final do ano, melhor dizendo, do ano passado, 2020. E já começou novamente. Segura pouca, porque foi um pouco atacado por formigas, né? Aí, enquanto tá na floração, as formigas realmente prejudicam. Ó, essa é a manga rosa, ó. Aqui, como vocês viram, ele já tá começando a pegar algumas tonalidades de rosa. Quando chega a esse ponto aqui, tá seguro. Vamos, é, mais na frente, colocar uma proteçãozinha, só para pássaros, né? Olha, aqui a gente já tem outra que segurou nesse, nessa floração aqui, ó. A floração, aí, atacado, foi muito atacado por as formigas e segura, olha a outra aqui. Quando atacado, ela seca, né? E, realmente, produz poucas, segura poucas, né? Mas isso, por quê? Então, pé de manga novo, né? De primeiras frutificações, aí isso é até que normal. Olha, olha a outra mangasinha aqui, ó. Que segurou. E, de qualquer maneira, a gente, assim, tá aqui, ó. E até deixaram, foi atacado também bastante esse pé de manga por gafanhotos, né? Aí, você vê, ó. Esse daqui, eu não sei como foi que ele veio, é, porque foram embora, graças a Deus, né? Sem uso mesmo de nada, né? Até porque eu acho que não existe nada para combate a ele, pelo menos o que eu vi. Mas esse daqui, não sei o que foi que ouviu, porque ele achou de morrer, não é, realmente, não tinha visto, não. Tá morto. Não, eu soubeu, ele morreu. No pé de manga, ó. Olha, esse daqui atacou bastante. Esses gafanhotos. Esse daqui morreu, não sei o que foi. Que ouviu com ele, né? Mas também dos milhares que, que atacaram o pé de manga. É o único que eu vi que morreu aqui. Os outros, realmente, fizeram grande destruição. Depois de nós ter mostrado o pé de manga rosa, né? Que é uma manga extremamente saborosa. Eu gosto, olha, é a manga que tem um sabor incrível, viu? E essa minha, eu já experimentei uma, mas é um doce que eu vou te falar, viu? De, da água na boca, só de lembrar do sabor dela. Agora, aqui nós estamos, é, num pé. Esse aqui é um pouco mais velho, esse é o, é a manga Palmer, né? É uma manga que tem muito mercado pra ela. Muito embora a gente, o, o, nossa produção aqui na Chaque, né? Que é muito pequena. É só pra consumo mesmo, interno, né? Aí, essa daqui, realmente já deu uma, uma carga também no final do ano passado. E olha, eu não sei se vocês estão conseguindo ver ali, ver a qualidade da imagem aqui, que é muito fraca. Vamos ver aqui se eu consigo focar... É, um cacho de manga que tem ali, ó, lá em cima. Esse daqui, eu não sei se não tá sofrendo, é, com certeza não tá sofrendo tanto ataque. E ele tá segurando bem mais manga, né? Isso aqui é a produção dele, vai ser bem melhor. Olha, ó, vocês vêm aqui, olha como tá esse cacho de manga aqui, ó. Olha, realmente é incrível, olha. O jeito desse cacho de manga, ó. E já manga segura mesmo, né? Bastante apenas, como falei, fazer uma proteçãozinha, uma touca, qualquer coisa, né? Aquela touca tarrafada, né, que tem, do, pra gente proteger dos pássaros. Olha, esse aqui ainda no início, segurou o trem e, realmente deu uma, vai ser uma produção aduável. Olha esse aqui como tá, né? Olha como tá, ainda bem novo, ainda pode ser que chegue a perder ainda alguma dessas figazinhas, né? Mas já tem bastante manga segura mesmo, né? E lá em cima, o que eu tentei focar daquela vez, ó. É essa lá. Bom, pessoal, é, nesse vídeo, a gente tá mostrando aqui, pra você que gosta de manga, né? Que você pode produzir sem usar adubação química. O que é que eu faço de adubação nesse pé de manga? É uma cultura bem simples, meio hermelho, não exige muito. Então, eu deixo finas todas as podas, né, que eu faço dele, ó, eu deixo ao redor do seu carro. Isso aqui, o RELAMEN já produz os nutrientes necessários pra uma boa produção. Lá no outro também, do pé de manga rosa, eu deixei ele também. E, bom, a gente tem um outro pé de manga. A gente tem um outro pé de manga, que é aquele lá, no final, não sei se vocês estão vendo, eu não vou nem chegar muito até lá, porque, bom, é o pé de manga conhecida aqui como a manga fiapo, viu? Não sei, ela deve ter um outro nome, com certeza. Mas aqui no Nordeste, aqui no Piauí mesmo, a gente conhece como manga fiapo. É uma manga também muito doce, muito saborosa, viu? Mas eu plantei ele por o caroço, lembrando também que os outros dois também foram por acimento, foi por o caroço, viu? Dali eu plantei por o caroço e estou usando ele como porta-encher, sem destruir ele, deixar ele produzir. Agora, eu vou utilizando algumas galhas dele, né? Que vão brotando laterais e usando como porta-encher. Era isso, nesse vídeo de hoje, deixo um forte abraço, né? Pra todos vocês, né? Pedir aí que deixe seu like, se inscrevam no canal, né? E muitos amigos aí que assistem o vídeo, a gente vê que é pessoas que gostam do assunto, que curtem, mas não deixa, esquece de deixar o like, né? E deixando esse like é uma ajuda muito grande para o canal da gente, viu? Um abraço a todos, né? Um bom final de semana, fiquem todos na paz. Um bom final de semana, fiquem todos na paz.